Olha só, essa notícia tá bombando aí na imprensa, a gente não poderia deixar de registrar aqui. O técnico bandeireiro de Xembuco sendo cobrado aí por uma dívida de um cassino norte-americano de Las Vegas, 139 mil dólares, o equivalente a 428 mil reais. Sabe de alguma coisa, Serginho? Não, não tô sabendo. Eu vi essa notícia na internet também, mas é que eles resolvam pular, que não tem nada a ver com isso.